Ô Fernanda, você pode me dizer que foto é essa que você tá postando aqui, hein? Por acaso tá querendo você mostrar pra alguém ou só sem vergonha? Nossa amor, mas eu não tô querendo me amostrar pra ninguém não, eu só postei porque eu me senti bem, eu tô com autoestima lá em cima, eu gostei da foto, só por isso que eu postei. Você tá achando que eu sou idiota, Fernanda? Você acha que eu não sei que você tá postando esse tipo de foto aí pra aqueles marmanjos do teu trabalho? Dá aqui pro celular aqui que eu vou expor aí agora. Tira a mão, tira a mão! Você tá pensando o quê? Tem algum idiota por aqui? Amor, não precisa disso, você tá exagerando, você não tá percebendo. É só uma foto, só uma foto! Ô que cor, você é uma uma oferecida, né? Olha o tanto de curtido, só homem curtindo, comentando aqui. Você quer saber? Eu não vou só apagar essa foto aqui. Eu vou excluir as tuas redes sociais, entendeu? Não, Richard, eu uso as minhas redes sociais pra trabalho, você não pode fazer isso! Que trabalho o quê, Fernanda? Você quer saber? Eu vou fazer melhor, eu vou ficar com o teu celular. Agora você vai parar com as tuas gracinhas. Gente, você não pode fazer isso, eu uso o meu celular pra falar com a minha mãe, com a minha família. Você sabe que eles moram longe, eu uso pra trabalhar também, você não pode me deixar sem celular! Fique tranquila, quando tua família te mandar mensagem, eu te dou o celular. Mas se não for isso, você não vai mais pegar isso. Deixa de volta aqui! Você não pode fazer isso! Acho que deve ser aqui. Fernanda! Oi, Henrique! Ah, você veio trazer os documentos, né? Eu já tô indo aí. Ó, Fernanda, desculpa a demora, mas aí só onde que deu pra eu trazer, tá? Ai, Henrique, eu só vou conferir aqui se tá em todas as vias, tá? É, parece que tá tudo certinho. Aí você avisa, dona Marina, que eu entrego amanhã tudo assinadinho já, tá bom? Muito obrigada, Henrique! Bom, então, Fernanda, pode deixar aqui a ordem, tá? Tá, obrigada! E aí, Fernanda, vai ficar trazendo macho agora no meu portão? Ai, gente, o que que é isso? Me solta, você tá me machucando! Eu não tô trazendo macho nenhum aqui, não, cara! Olha isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? Documentos da empresa que o meu colega de trabalho veio trazer porque eu preciso assinar! Agora o coleguinho do trabalho sabe até onde você mora? Sabe o teu endereço? Você pode se envergonhar isso, hein, Fernanda? Eu tô te avisando! Richard, por favor, para com isso! Eu não tô mais aguentando esse teu ciúme exagerado! Não tem nada a ver! Você tá vendo coisa onde não tem! É só coisa de empresa! Eu preciso assinar esses documentos! Por isso que a minha patrô pediu pra ele trazer pra mim! Você tá, sabe, exagerando demais, tá passando dos limites! Eu não tô suportando mais isso! Você tá acabando com o nosso relacionamento! Agora a culpa é minha, né, Fernanda? O camarada vem no meu portão, fica trocando ideia com a minha mulher e você toda de sorrisinho, né? Mas como diz o ditado, né, o chifrudo é sempre o último a saber! Pelo amor de Deus, olha o que você tá falando! Ninguém tá botando chifre em ninguém, não! Meu, se toca, você tá exagerando com o teu ciúme! Você tá louco já! Você precisa se tratar! Eu não vou mais ficar aguentando esses seus insultos! Fernanda! Fernanda, essa história não vai ficar assim, viu? Ô, ô, mana! Nossa, você tá bonita com esse vestido, hein? É o jantar de você especial, hein? Vai, sim! E, mana, peraí, te contar uma coisa! A mãe falou que ela mandou mensagem pra você faz dias já e você não responde a mensagem dela que tá acontecendo! Ah, então, Alberto, eu tenho que meu celular tá com o Richard! Eu nem sabia que ela tinha mandado mensagem! Ah, entendi, mana, mas o celular do Richard tá estragado que ele tá com o teu celular! Então, não tá quebrado não, é complicado! Você sabe como que é o Richard, né? Ele viu uma foto que eu coloquei e daí ele não gostou e ele tomou o celular de mim! É, mana, mas você sabe que o Richard tem uma atitude bem estranha na frente dos outros, né? Ele tá estragando muito mal! E hoje, no jantar lá, eu não vou aceitar que ele te faça nada! Você já sabe como é que é as coisas já! Eu sei, mana, é muito complicado! Ô, Fernanda, vai lá trocar de roupa pra gente ir pro jantar! Não, amor, eu não preciso me trocar! Eu já tô pronta! Olha aqui, Fernanda! Você vai agora trocar essa roupa porque você não vai com esse vestido! Ei, parou, tá? Acabou! Você nunca mais, nunca mais trate ela desse jeito, tá bom? Nunca mais! E, Alberto, vai querer cantar de galo dentro da minha casa? Você tá mais pra uma galinha pintadinha, rapaz! Essa casa aqui pode até ser tua, tá? Mas a irmã, ela é minha! Então, chega! Deve ser tratada desse jeito, chega! Ó, Alberto, já dei muito pau pra você, ó! Melhor você ficar na tua, entendeu? E você, Fernanda, vai trocar essa roupa que senão eu vou fazer uma doideira aqui! Olha aqui, Richard, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais aceitar essa situação! Meu irmão tá certo, ele sempre me alertou sobre você e eu nunca dei ouvidos! Eu tava cega! Eu não vou trocar de roupa, eu não vou fazer as coisas que você quer, porque eu já cansei dessa situação! Não, vai abrir as asinhas só porque teu irmão tá aqui? Ó, arrebento esses dois! Chega, Richard, chega! Você entendeu? Alberto, vamos embora, que eu não quero nem olhar mais pra cara dele! Não aguento mais! Eu nunca mais vou pisar meu pé aqui nessa casa! Vamos, Alberto! Que que eu quero dizer? Olha aqui, Fernanda, eu vou atrás de você! Você é minha, entendeu? Você não vai fugir de mim! Richard, eu nunca mais quero olhar pra sua cara, tá? Acabou! Acabou! Me esquece! Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.